Viva a cultura popular, juventude, esporte, integração, assistência social, presente na vida da população. Segunda noite da 19ª edição do Barracão Cultural, que esse ano nós temos como tema Receitas de Família, a tradição do nosso pão de arroz, e nós estamos aqui no espaço onde a gente está apresentando o programa Receitas de Família, e hoje nós teremos um concurso, um reality show, onde a gente vai fazer a escolha de quem faz o melhor pão de arroz. Nós temos 28 inscritos, serão 4 dias de eliminatórias e um dia de final. A premiação é R$ 600,00 o primeiro lugar, R$ 350,00 o segundo lugar e R$ 250,00 o segundo lugar. Teremos 3 jurados, 2 escolhidos pela comissão organizadora e 1 que será escolhido da plateia. Então, nós estamos trabalhando essa gastronomia local, que de 67 municípios do estado do Ceará, apenas Vaz Alegre e Cedro conhecem essa gastronomia do pão de arroz, e aí hoje nós vamos fazer esse diferencial, que é fazer com que a nossa população vazelegrense, que se inscreveu, venha fazer o pão de arroz, ou de uma forma tradicional, ou de uma forma mais atualizada, e se classifique para ir para a final, que será dia 29 de agosto. É uma novidade para a gente apresentar e estar aqui o tempo todo, sentindo o cheiro, aquele aroma, e não poder degustar, por enquanto a gente fica naquela, meio que com água na boca, né? Porque sempre na vontade de dar uma beliscada, mas tendo que se segurar para não atrapalhar os competidores. Quero muito agradecer a Deus por eu estar aqui hoje, concorrendo a esse concurso do pão de arroz, porque eu fui criada no Cic Barreiro, fazendo pão de arroz com minha mãe, porque a gente nasceu e se criou nessa tradição, né? Porque tinha o São João e o São Pedro lá nos barreiros, que era o seu Raimundo Luiz que fazia, e tinha os leilão lá nos barreiros, e a gente fazia muito pão de arroz para o pessoal rematar. Quero agradecer à Secretaria de Cultura de ter sido convidado para fazer parte desse belíssimo evento. Quero parabenizar também a gestão municipal por estar sempre apoiando a cultura da nossa cidade. Eu fui criado praticamente comendo pão de arroz aqui na cidade, e já viajei muito no meu antigo emprego, na Coca-Cola, viajava em toda a cidade, mas nunca encontrei realmente o pão de arroz, o tradicional pão de arroz com ameduin, que é feito aqui em Vasaleg, que é patrimônio nosso daqui mesmo. Você deve gostar de pão de arroz, né? Você está aqui já em pé, esperando naquela euforia, naquela ansiedade. E aí, conta para a gente esse momento aqui no Barracal. Pois é, com certeza, né? O pão de arroz é uma tradição de família já, né? Vem dos avós já, né? A gente tem o costume de degustar, né? Para nós, Vasalegrens, é o cartão de visita, né? É o pão de arroz. Onde você for, vai ter sempre aquele pãozinho de arroz com café, né? Pela parte da manhã, né? E é isso, foi descoberto agora, né? Que é um prato da nossa região. E a gente não vai deixar a pedra que cair, não. A gente vai passar de geração para geração, né? Com certeza. Viva a cultura popular, juventude, esporte, integração, assistência social, presente na vida da população. Obras por todo lugar, fazendo a cidade crescer de novo. Governo de base alegre, mais para o povo. Obras por todo lugar, fazendo a cidade crescer de novo. Governo de base alegre, mais para o povo. Governo de base alegre, mais para o povo. Base alegre!